Desde os 10 anos, praticamente 10, 11 anos, eu comecei a fazer judô. Perto de casa, na época eu morava em São José dos Campos ainda. E eu aprendi lá, fazia judô eu, meu irmão, meus amigos da Amelaruga, tudo, fazia judô. Até os 15 anos eu comecei a fazer judô. A infância foi ativa, assim como a adolescência e juventude. Marcelo sempre estava com o corpo em movimento. Minha vida era corrida como foi de todo mundo, né? Eu trabalhava, fazia curso, fazia esporte, musculação. E quando parou, nossa, eu fiquei assim, esperando, né? O que vai ser agora, né? Porque eu fiquei um mês no hospital esperando pra fazer cirurgia ainda. Demorou um tempo. E nesse tempo que eu fiquei lá, eu conversei com o pessoal, com médicos, com os enfermeiros, né? Pra saber como que ia ser, porque ia ser um mundo novo pra mim, né? Eu não estava entendendo muita coisa no começo. Porque é diferente. E aí foi aos poucos. Aí eu fiz uma cirurgia nas costas, pra melhorar. E quando eu voltei pra casa, que eu fui vendo, né? Porque eu comecei do zero de novo. A rotina é diferente. O mundo era diferente. Após o acidente, o Marcelo teve que reaprender a viver. Coisas simples do dia a dia, como tomar um banho, um copo d'água, todo virou diferente. Mas, no meio de tantos aprendizados, ele não desistiu do exercício físico. Eu vi que fazendo fisioterapia, fazendo musculação, ajudava muito no corpo, né? Na autoestima, no dia a dia. Porque se você fica muito fraco, assim, se você não tem muita força pra fazer as coisas, você não consegue nem transferir pra cadeira. E isso é muito difícil, né? Com cadeirante, você fica muito obeso, você fica sedentário, também não dá. Você vai precisar de alguma ajuda pra transferir com carro, com uma cama, com um sofá, se quiser sentar. E isso que me motivava. Eu falava assim, não, vou treinar, eu tô vendo que tá dando resultado, me ajuda no dia a dia, né? Na respiração, no cardio. Marcelo conta que foi a melhor decisão que tomou. Além da musculação, incluiu também outras modalidades. Minha rotina é assim, eu faço atualmente agora o crossfit aqui, né? Na Academia do Tayoba, faz quatro anos. A musculação sempre eu conciliei, nunca parei. E também eu faço atletismo, que é no ginásio que tem aqui na cidade, João do Pulo. E aí eu concilio isso. Três vezes por semana lá, três vezes por semana aqui. A minha manhã toda é ocupada, né? É cheia, é a minha agenda. Além do acompanhamento bem de perto de um fisioterapeuta. Você nunca pode parar. A fisioterapia é diferente do que a da musculação. A fisioterapia você, no meu caso, que é o movimento das pernas que eu perdi. Eu tenho que fazer elas também. Eu tenho que alongar, fazer alongamento, exercitar elas. Porque a circulação tem que me ajudar. A circulação é muito importante para o corpo da gente, que a gente fica sentado por um bom tempo, algumas horas. E isso ajuda muito. E o esporte também, para o resto do corpo, para ficar bom. O esporte também trouxe liberdade e independência para a vida do atleta. Você está na sua casa, você treina transferir da cama para a cadeira, da cadeira de banho, você transferir para o banheiro sozinho. Lógico que a sua casa tem que ser acessível, né? Você tem que ter... não pode ter rampa, não pode ter degrau. E eu escolhi o CrossFit, faz quatro anos. É um esporte mais novo que eu faço, mais recente. Mas mudou completamente. Meu dia a dia, autoestima. E aqui ao meu lado está o Enzo Totti, que é um dos professores aqui do CrossFit, ou coach, como eles chamam. Enzo, conta aqui para o pessoal, quais são os benefícios do CrossFit? Então, o CrossFit tem vários benefícios. Além dele ser uma atividade física, como qualquer outra atividade física. Você vai estar trabalhando movimentos variados, você vai ganhar força, vai ganhar estabilidade, vai ganhar cardio. Qualquer coisa, tudo que está incluído nos esportes, você vai ganhar junto no CrossFit. Porém, o CrossFit, ele inclui mais o cardio. O cardio seria o quê? Qualquer movimento que você faz com intensidade. Movimentos com ergométricos, com bike, remo, alguns momentos que tem no CrossFit. E principalmente a corrida, que é o que a gente utiliza direto. Às vezes o pessoal acha até estranho, vocês pagam para correr na rua? É estranho, mas não é só a corrida. A corrida é em volta de outros movimentos. Então, a gente trabalha força junto com o cardio, junto com movimentos ginásticos. Dá para qualquer um treinar, não tem que ter medo, não tem que ter vergonha de fazer. É só começar e você vai evoluindo, é como se fosse uma escada. Você vai subindo degrau por degrau. E aí, por exemplo, o Celão está aqui treinando, aqui atrás, junto com a turma. E o Enzo comentou uma coisa muito importante da questão do cardio, né Enzo? Que a gente está aqui promovendo uma corrida. Se você não se inscreveu, já se inscreve aqui para a corrida. Dá novo tempo, porque é muito bom estar movimentando. A corrida em si também tem muitos benefícios, né? A corrida tem vários benefícios, por isso que ela se inclui dentro do CrossFit. O cardio, a corrida, está totalmente influenciada uma com a outra. Então, não vai fazer mal nenhum. Você faz outros esportes, faz musculação, faz o futebol, faz o CrossFit. Se você for correr, eu te garanto que não vai fazer mal. É um a mais que você vai estar treinando. A corrida nunca vai ser ruim para você. Vamos se inscrever aí e bora fazer CrossFit também, né? Bora também. Chega mais, pessoal. E para mim, nossa, isso me salvou de um jeito que eu ficava em casa no começo, sem fazer nada. E isso não dá. Não dá, porque aí você sai, conhece pessoas novas, né? Você tem eventos. No CrossFit mesmo tem muitos eventos o ano todo. E esse mesmo agora vai ter o Open agora. Depois tem o desafio das seis horas que o Itaio inventou aqui, que é muito bacana. Seis horas direto você com a equipe. O ano passado, é o terceiro ano que eu faço já. E é muito bacana. Você reveza com a galera e, nossa, se altas travas, se energia, não tem como você descrever. Eu falo para o pessoal, assim, o esporte salva a vida, sabe? O esporte salvou o Marcelo e pode dar um recomeço para você também. E aí, bora sair do sedentarismo? Não tem desculpa, hein? Mexa-se!